O Conselho de Ética da Câmara aprovou por 13 votos a 3 a suspensão do mandato de Daniel Silveira por dois meses por ter gravado e divulgado reunião sigilosa do PSL dentro da Câmara em outubro de 2019. O deputado federal Alexandre Leite, relator da representação, pediu na terça passada quatro meses de suspensão para Silveira. Depois de sugestões de alguns deputados para reduzir a pena a uma censura, Leite aceitou um meio termo, reduzir a suspensão para dois meses. Silveira poderia apresentar recurso à CCJ, mas seu advogado disse hoje ao Conselho que não irá fazê-lo. As decisões finais do Conselho de Ética seguem para a votação em plenário. Arthur Lira não tem prazo para pautar o pedido. Mais cedo, os advogados de Silveira pagaram a fiança de R$ 100 mil, estipulada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Com isso, solicitam a revogação da prisão preventiva do parlamentar, que voltou para a cadeia na semana passada por supostamente violar a tornozeleira eletrônica, além da substituição do aparelho de monitoramento usado pelo congressista. Fiusa. Olha, esse caso, ele está sob um véu de neblina, né? Bom, não vamos falar da origem, né? daquele ato discricionário de um ministro do STF, que a Câmara foi lá e sancionou, entregando a cabeça desse deputado a partir de uma iniciativa, no mínimo, controversa em relação ao direito, em relação à imunidade parlamentar, em relação ao livre exercício da opinião, palavras e votos, como está na Constituição, isso tudo foi ignorado pelo ministro Alexandre de Moraes, que deu uma outra interpretação, disse que era grave ameaça, criou aquele flagrante eterno, que juristas respeitados discordam, do qual discordam, usando, então, a lei de segurança nacional, subversão à ordem, esse tipo de coisa, e a Câmara foi lá e sancionou. Então, a partir disso, se criou a seguinte legenda, né? Isto é um cerco político, independentemente do juízo que você tenha sobre este deputado, sobre ser do grupo do governo ou não. As circunstâncias da prisão e manutenção da prisão dele são, no mínimo, controversas, denotam o ambiente político. Agora, o que está acontecendo com o Daniel Silveira agora, como alguém que está preso, é nebuloso. A defesa diz que não está acontecendo isso, que ele tentou fraudar a tornozeleira, aí dizem que não, que faltou bateria para o equipamento, aí tem uma tese que tentou pular o muro, não tentou pular o muro. Olha, nós estamos vendo esse caso, um paralelo com aquele caso do jornalista Oswaldo Eustáquio, sobre quem também não faço nenhum juízo aqui, nem pregresso, nem presente, nem futuro, mas que é correlato, uma iniciativa discricionária do Supremo Tribunal Federal que transforma o jornalista com a complacência de boa parte da imprensa que se recusa a tratá-lo como jornalista, o que denota, não denota boa fé, um blogueiro, não sei o quê, tarará, tentando diminuir, para quê? Para sancionar a perseguição? Então, no caso do Oswaldo Eustáquio, a mesma coisa. São alegações, primeiro, para prender que ele ia fugir do país, que ele tinha uma rede de influência, que era um tráfico de dinheiro e política e poder para ameaçar a democracia e derrubar o STF. Tem toda uma construção literária que a gente não consegue ver na prática. E se a gente não consegue ver na prática e a pessoa continua presa, significa que é uma situação, que as instituições de averiguação, as instituições preocupadas com o bom exercício, o pleno exercício do direito, deveriam examinar. Esta é a minha observação aqui, de leigo. Eu não sei nada, o que eu ouço falar é o seguinte, não está cheirando bem, não está cheirando bem. As instituições, os conselhos, as associações de classe, preocupadas com o pleno exercício do direito no país, deveriam averiguar esses casos, o caso especificamente do Daniel Silveira. Porque as alegações do juízo aí, para prender, para manter preso, para mandar para o presídio, tirar de domiciliar, a defesa nega, a defesa diz que não há, por parte do preso, esse tipo de conduta, que embasaria esses agravantes aí nas decisões judiciais. Então, eu acho que é um caso preocupante, porque no momento em que a Câmara dos Deputados, no ato mais covarde que eu, com 35 anos de jornalismo, já vi, entregou a cabeça de um parlamentar, não sei para quê, ou por medo, ou para fazer política, ou em colúdio, sei lá com quem, isso passou a ser um caso suspeito. Não estamos em áreas democráticos. Nesse caso, fazendo sempre a ressalva de que o próprio Daniel Silveira, no teor daquele discurso, não foi democrático. Fora o Tom, que estava equivocado, ele fala também, depois ele diz que não quis dizer aquilo. Mas tem, sim, referência, a AI-5 como um instrumento ali de salvaguarda para um possível desvio. Isso tudo está errado. Isso tudo não é um teor democrático também. Mas isso é olho por olho, dente por dente? Então, você viu ali uma tentação de um parlamentar usando o seu direito ao discurso, à palavra, à livre expressão para evocar instrumentos autoritários. Aí você vai lá e dá um bico no direito e transforma ele em refém. Então, esse caso está confuso, está mal parado, precisa ser melhor averiguado. Augusto. Olha, eu já era jornalista política em começo de carreira quando eu vi o que aconteceu no Congresso, naquele processo que resultou na decretação do Ato Institucional nº 5. O deputado Márcio Moreira Alves fez um discurso no pequeno expediente, que os deputados falam por alguns minutos, ninguém presta atenção, mesmo naquela época em que não havia celular, os caras ficavam conversando entre si. E ele disse que as debutantes não deveriam dançar com cadetes naquele 7 de setembro. Isso aí, ninguém prestaria atenção se não fosse verdade que o governo estava procurando um pretexto qualquer para mostrar que o Congresso devia ser menos assertivo, menos oposicionista, pelo menos o MDB do Congresso. Pois bem, os deputados sabiam que aquilo era um pretexto, que o AIS-5 era questão de tempo, que foi a ditadura escancarada, sabiam de tudo isso, mas a altivez com que os deputados reagiram defendendo a instituição, confrontada com a pusilanimidade desses cafajestes que têm imunidade parlamentar hoje, foi uma coisa comovente, porque os deputados de oposição ao regime militar, sabendo que o AIS-5 viria, eles fizeram um discurso que faz deputado que pensa no futuro, no Brasil, no que poderia acontecer. Certa ou erradamente, eles marcaram posição. Agora, o espetáculo da covardia dado por esse Congresso me faz pensar numa frase que eu costumo repetir muito. certos atos de covardia exigem mais bravura que atos, esses atos de coragem em combate que rendem medalhas com decorações. Não é fácil ser tão covarde. Eles estão mantendo, os deputados estão mantendo, e os senadores fariam a mesma coisa, estão mantendo a prisão, legislando sobre a prisão de um deputado que não poderia estar na prisão. Simples assim. Simples assim, é uma ilegalidade cometida por um juiz que nunca foi juiz, é um advogado que se transformou em ministro do Supremo porque tinha boas ligações com o presidente Temer, está ali brincando de detetive, xerife, promotor, delegado, afrontando um poder legislativo que deveria ser independente com a conivência dos covardes que hoje formam a maioria do Congresso. Você, Zé? Olha, essa prisão do deputado Daniel Silveira é algo incompreensível. Tem um texto meu aqui na página da Jovem Pan, se você for lá em Colunistas, vai ver que ele é um entubado judicial. Isso porque ele está sob os cuidados, está inerte nas mãos do Supremo Tribunal Federal. O sistema judiciário brasileiro para o parlamentar, ele é visto para alguns com a grande vantagem, foram privilegiados, mas isso é uma armadilha, pode ser uma armadilha e foi para o Daniel Silveira. Ou seja, não há como recorrer. Ele está preso e mantido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, ou seja, a maior instância e instância única da justiça brasileira. Todo o direito internacional não recebe essa ideia de tribunal único. É preciso ter um reformador, ou seja, uma outra instância. No caso de todos os deputados, inclusive do Daniel Silveira, não há. Ele foi condenado pelo Supremo, por isso, está preso. Mas ele responde a outros dois processos no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, inclusive esse que veio a condenação aí de dois meses. Nesse processo, veja bem, nesse processo, ele é acusado de gravar uma reunião do PSL, gravar uma reunião do partido dele. Ele nega, diz que não gravou, mas admite que repassou o conteúdo da gravação que ele recebeu em proteção ao presidente Jair Bolsonaro. É que, no PSL, o partido do presidente da República, e isso acabou gerando toda a crise do presidente Jair Bolsonaro com o PSL, o partido do presidente, durante uma reunião lá, que não era reunião secreta, era uma reunião para os integrantes do PSL, o então líder do partido chamava o presidente de nomes impublicáveis. E aí, o deputado Daniel Silveira, do próprio PSL, alertou o presidente Jair Bolsonaro e mostrou para ele a gravação da reunião. E agora, ele tem, segundo o Conselho de Ética, dois meses de suspensão por ter gravado uma reunião que ele faz parte, mas ele não gravou, ele divulgou, está certo, assume solidariedade ali na gestão. Por outro lado, também, ele tem outro processo acusado de ameaçar os manifestantes antifascistas, né? E aí, esse pedido é do PSOL, do PT e tal, do PCdoB. Então, são três, além, evidentemente, do pedido de cassação transformada em suspensão de mandato, dessa história da prisão, pelo qual mantém o deputado Daniel Silveira na prisão. Mas o que eu queria resumir é o seguinte, esse Conselho de Ética só julga esse tipo de coisa. Quer dizer, cadê o pessoal da Lava Jato? Ninguém foi julgado, não há julgamento no Congresso, nenhum caso de corrupção. Então, por que só tititi, conversinha partidária e vai suspender o mandato? O mandato é muito sério, senhores. São procurações da população para representá-los aqui no Congresso Nacional. Então, são vários processos que mostram uma certa resistência dos parlamentares e partidos contra o deputado Daniel Silveira. vamos lá, vamos lá.